O que é o Júlio? Como é que está por aí, Netão? Está maravilha, Roberto. E a bola, já tem bola rolando, Roberto Gomes. Bola rolando para o Ibaze e São Lourenço. O Ibaze está com o quarteto de início. Escalado com o Bruno Braga. Tem também o Darlan, Rafael, Euler e Flavinho. Já o São Lourenço. Peter Sheck. Peter Sheck no gol. Gabriel. Gabriel, Levi. Levi e Yuri, número 10. Yuri e também o René. Grande René. Bola rolando. A pita. O jogo de hoje, Elcio Delmadão e também Marinho. Lá na mesa, grande Denilson. Alô, Denilson, homem do placar eletrônico. Tem também o Arthur. Alô, Robert, nosso assessor. Arthur Muralha. Tem também lá o grande Cláudio. O homem secretário de finanças que hoje está aí. Representando também o nosso secretário, Cleidon Pinho. Olha o Rafael. Vai encarar no X1, não. Rolou para o Flavinho. Chega cortando o Levi por baixo. Neto. Como é que está o jogo, Neto? Início do jogo aqui no ginásio. Ô, Carneirão, Netão. Início de jogo, Roberto Gomes. Bola rolando. Jogo quente. Jogo pegado. Jogo que poderá valer classificação. Então, essa expectativa. Um grande jogo de futebol de salão nesse momento, Roberto Gomes. Está valendo a classificação para Ipaz e também São Lourenço. Os dois times. Vem aí o Ipaz. Ipaz tem quatro pontos, né, Roberto? Quatro pontos. Ó, o Euler. Ó, o Euler. Bateu. Desviou no Levi. Escanteio. Escanteio. Para o time do Ipaz, que já busca o primeiro gol da noite. Uma chegada do Euler. Ó, o Flavinho. Já recebeu. Yuri. Tentou encarar o Flavinho no X1. Rolou para o René. Já voltou. Começa. Lá para o Levi. Levi recebe a marcação do Rafael. Tentou na frente, lateral. Para o time do São Lourenço. Que está com a equipe bem reduzida, porém, vai buscar, Netão. Aqui um empate para tentar a classificação direta sem depender de ninguém. Exatamente, Roberto Gomes. São Lourenço que vem com reforço do Yuri e do... E do... Do pivôzão ali, Gabriel. Ele que faz parte da seleção sub-18 do nosso município. Aproveitar os seis e daqui a pouquinho entrevistar o nosso técnico da seleção sub-18 que está aqui presente. Danilo Ronen. É a expectativa dele para o grande... Rafael... Do impasse! Rafael, camisa 22. Assina, Rafael, que o gol é teu, meu garoto. Soltou uma bomba indefensável para o Peter Tchek. Agora está lá. O Ipaz e Neto tem um. São Lourenço tem zero. O cara é capita. É a faixa, o 22. Abriu o marcador. Na marca. Falava nesse momento que é um grande jogador. De três minutos, Netão. E foi lá, acertou um tirombaço e está indo para cá. Um a zero, Ipaz. Já abriu o placar cedo, cedo, cedo. O Ipaz que busca a liderança do grupo A. Hoje é a última rodada da fase de grupos. Lá na torcida ali em cima, o grande Yuri, goleiro do handball também, registrando esse jogão. E o Yuri lateral, ele que é ali da 15. A dupla de... É o trio de Yuri hoje aqui, o Roberto Gomes. Lá no comecinho do jogo, Netão, um a zero para o Ipaz. Gol do Rafael aos três minutos, o primeiro tempo. Encarou no X1, soltou uma bomba. E aí está. Olha o Euler. Vai direto, Euler. Na barreira. Recebeu. Olha o Darlan. Deu para o Euler. Tentou no Flavinho. Lateral. Lateral para o time do São Lourenço, que está no prejuízo no início do jogo. Olha o René. Marcado o toque de mão do atleta Rafael. Olha o Levi, deixou com o René. Lateral para o time do São Lourenço, que está perdendo por um a zero. Daqui a pouquinho tem a ABB Acampamento. E a Alfa Team. E aí jogou a bola do Gabriel, jogou para longe, se desfez a bola. Um a zero para o Ipaz e gol do Rafael. Aos três minutos do primeiro tempo. Olha o Euler, recebeu a marcação do Gabriel. Estamos trabalhando por conta da Prefeitura Municipal de Pentecoste. Prefeita João Bosco. Sejuve Pentecoste. Secretário Cleitupinho. Alta Escola Alfa. Motel Big Love. E também Super Guys. Agility Telecom. Um jeito novo de conectar pessoas. Um a zero para o Ipaz e segue na frente do placar. No início do jogo, olha o Euler. Abriu para o Flavinho. Está na ala. Buscou o Euler. E agora? E agora? Ao gol, ao gol! Gol! Do Ipaz! Euler! Euler assina, meu garoto! Assina que o gol é teu na marca de cinco minutos do primeiro tempo. Está lá. O Ipaz tem dois. São Lourenço tem nada, Neto. Euler gol de craque, o Roberto Gomes. Tirou a força e fez só de cobertura. De macio no fundo do barbante, Ipaz e dois. Só no jeitinho na categoria. Euler, camisa dezenove, amplia. Na saída do goleiro Zé Paulo. Ô, JP! Cadê você, meu Peter? É o Peter Jack. Ó o Euler. Recebeu do Darlan. De novo. Vai bater, bateu. Tirambaço! Gol! Do Ipaz! De novo! De novo ele, Roberto. De novo ele, Euler. Assina, meu garoto. Assina que o gol é teu. Na marca de seis minutos do primeiro tempo. Está lá. Ipaz faz três. Três a zero. Em cima do São Lourenço, Netão. Que só você viu, Neto, meu garoto. O Roberto, a equipe do São Lourenço vai ter que se organizar, viu, Roberto? Porque seis minutos, três gols. Uma média de um gol em cada dois minutos. É bem complicado. E eu estou vendo ali que a equipe do São Lourenço é bem desfalcada. Só tem um reserva. O quanto a equipe, a adversária do Ipaz tem dois quartetos. Por sinal, dois quartetos com condição de sair jogando qualquer um que seja necessário. Então, isso complica um pouco. Vai ter que tirar um coelho da cartola. Se quiser, tentar diminuir isso para cá. E, consequentemente, tentar correr atrás de um empate aí, Roberto Gomes. Está aí o time do São Lourenço no prejuízo total. Sete minutos do primeiro tempo. Três para o Ipaz e zero para o São Lourenço. Só lembrando que a equipe do Ipaz tem ali o quarteto de fora ali. Só para você ter ideia. O grande Michel, um cracass de futsal, de futebol de campo. O grande Maílto, o Pedro Neto, goleirão Alex. Um quarteto com condições de jogar, de titular, qualquer hora que for preciso, Roberto Gomes. Isso mesmo. Está aí. Olha o Levi. Marcado pelo Willer. Falta. Falta em cima do Levi. Falta do Willer. Olha o goleirão Peter Cech. Três a zero. Início do primeiro tempo. Aqui no ginásio, o bolo esportivo Carneirão em Pentecoste, no Ceará. Olha a batida. Olha o Darlan. Rafael. Já virou para o Willer. Euler dividiu com o Gabriel. Sobrou para o Darlan. Darlan. Tirou de lado. O René já ficou. Olha o Willer. Abriu no Rafael. Recebeu no Flavinho. Partiu pelo meio. Olha o Rafael. Vai fazer. Vai bater, Darlan. Tentou no Rafael. Bola desviou. Segue o jogo. Segue a pelota. Professor disse. Segue o jogo. Olha a enfiada. Para o Levi. Tentou no Gabriel. Levi. Vai bater para o gol. Desviou em cima do Euler. Três. Para o time do Ipaze. Zero para o São Lourenço. Prejuízo total, né Neto? No início do jogo. É verdade. Olha o contra-ataque. Olha o Flavinho. Olha o Flavinho. Flavinho. Tentou no Rafael. Jogou forte demais. Jogou muito longe do pé do Rafael. Não alcançou. Continua três, Neto. Três a zero. O time ainda não acertou. O time do São Lourenço. Está com dificuldade imensa de encontrar o seu jogo, Neto. A perdida aqui para o São Lourenço tem que se organizar. Tem que rever. Se não quiser tomar é mais. E o Roberto Gomes? Que é do jeito que está aí. Nessa correria toda desenfreada. Se não se organizar vai levar mais gol o Roberto Gomes. Olha o Willen. Tentou no Rafael. Vai fazer. Pintercheck. Defesança do Pintercheck. Evitando que seria o quarto gol, Neto. Com certeza salvou. E lá vai mais chute que o Roberto Gomes. É um bombardeio em cima do goleirão. Pintercheck é um bombardeio do Ipaz em cima da equipe do São Lourenço. Por enquanto está lá. Três para o Ipaz no início do jogo logo, cara. Zero. Bem complicado, viu, Roberto? Para o São Lourenço. Olha o Yuri. Tentou no Rodopio. Sobrou para o Willen. O goleirão Bruno Braga saiu do gol. Buscou o Flavinho. Alta demais. Lançado para o Flavinho. Mandar um abraço especial para todos os nossos internautas. Já já a gente vai na galera. Daqui a pouquinho também na galera. Com certeza. Já aproveitava para registrar a presença do nosso vereador atuante, Cássio. Já está ali presente, viu, Roberto? É o Rubens Cássio. Está aí. Um abraço para você, garoto. Grande, Cássio. É que é isso, meu garoto. Presta atenção no serviço. Olha o Levi. Recebeu a marcação do Flavinho. Gabriel. A marcação tem o Rafael. Girou bonito. Para cima do Rafael. Deixou com o Darlan. Já deu no Rafael. Vai buscar o contra-golpe. Está buscando o quarto gol. Flavinho. Eulé. Devolveu no Flavinho. 3 a 0 por enquanto. Para os canarinhos. Eulé. Recebeu. Buscou o Flavinho. Olha a bola para ele. Vai fazer! Gol! Eulé. Do Ipaze! Eulé, meu garoto. Assina que o gol é teu. Na marca de 12 minutos, o primeiro tempo. Agora tá lá O Ibaze tem quatro São Lourenço do meu amigo Nandinho Tem zero Vamos ver qual é a música que o Willer vai pedir, né Roberto Gomes? É o hat-trick do Willer Já fez três gols aqui na partida de hoje São Lourenço que tá Tá meio grogue, tá meio tonto Parece que levou assim um murrão no queixo, Neto Tá mais perdido que segue meio tiroteio, Roberto Gomes O São Lourenço que ainda busca a vaga Como melhor terceiro colocado Tá tentando aí se achar Torcida tá chegando daqui a pouquinho Olha o Willer, de novo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tira o maço do homem Do Ibaze Willer de novo Assina meu garoto Assina que o gol é teu Treze minutos do primeiro tempo, Neto Tempo em placar, Roberto Gomes Agora tá lá, Neto Cinco a zero Tá lá, Neto Treze minutos Cinco para o Ibaze Zero para o São Lourenço Tá complicada a coisa, Roberto Gomes, viu? Vai ter que arrumar a casa Vai ter que se organizar dentro de quadro Se não quiser levar a maior goleira da competição, Roberto Gomes Quatro gols só do Willer por enquanto Quatro gols só do Willer, um do Rafael Que abriu o marcador Já mudou Entrou o Jason Jason, camisa cinco, tá em quadra Experiente Jason Em quadra Daqui a pouquinho Entra a experiência do grande Michel Jogador Pra mim Mais que eu vi jogar na posição lateral Falta É, grande jogador Grande Michel Já tá lá descansando o Darlan Entrou o Jason Agora o quarteto tá formado aí E aí vai mudar Vai mudar o trio agora Mudança No atacado Cinco Para o Ibaze Zero para o São Lourenço Olha o Levy Vai tentar a falta de longe daí, Levy Busca o René Olha o René Já perdeu a bola pro Flavinho E agora o contra-golpe Flavinho Olha o Flavinho Tribou Tentou no Euler Cortou bem o Júnior Rafael chegou lateral Para o time do Ibaze Quase, quase o certo gol Tempo Tempo para o time do Ibaze Time do Ibaze Que tá formado agora No momento com o Bruno Braga Jason, Euler, Flavinho E Rafael Lá no time do São Lourenço Tá o Júnior Tá o grande Peter Cech O Levy Tem também o René E o Gabriel Estamos trabalhando por conta Da Prefeitura Municipal De Pentecoste Prefeito João Bosco Sejuve Pentecoste Na pessoa do secretário Cleiton Pinho Agility Telecom Um jeito novo De conectar pessoas Motel Big Love É o nosso motel Super gás O nosso gás de cozinha E tem também com a gente Alta Escola Alfa Alta Escola Alfa Gomes Alô Claudinho Grande Claudio Tá aí rapaz Só de boa né Meu garoto Tá de boa Ô Claudinho Presta atenção no serviço Meu garoto Aí já mudou Mudou todo o quarteto Pedro Neto Pro Maílton Camisa 10 Opa Falta Falta do René Em cima do Maílton Já entrou Sofrendo a falta O Maílton Viu Neto É verdade Você tem uma ideia Você tem um Maílton Na reserva Num time desse Só pra você ter ideia Como é uma equipe Bem qualificada Né Roberto Ó Michel Tentou no Geis Geis vai buscar Buscou o fundo Lá pro Pedro Neto Tá marcado pelo Levi Ó Michel Tentou a pedalada No X1 Acabou perdendo Pro René Levi Recebe a bola O Levi Tentou balançar Balançou em cima Do Pedro Neto Já abriu Lá pro Gabriel Buscou o René Pisou na bola Vai encarar René Bateu pro gol Bateu pra fora Por enquanto Tá 5 5 para o Ipaze 0 para o São Lourenço Ó o Pedro Vai arriscar De fora da área Passou perto do gol Do grande Peter Check Netão Quase quase Fazia mais um Viu Roberto Tá assustadão Peter Check Exatamente Tá assustado O homem tá assustado Roberto Mas vai dar certo Canal do Marcos Amos E você Todo esporte Tudo a ver É aqui no canal Do Marcos Amos E também pelo blog Notícias de Pentecoste Vem aí gente Lá no Youtube também Vai ter Alma Hilton Vai ter transmissões ao vivo E agora o contra-ataque Olha o René Só ele O Bruno Braga Tocou de lado Perdeu Desperdiçou O que seria A chance de diminuir O placar Neto Na cara do gol Tocou de lado Jogou longe Neto Exatamente Roberto Botou muita força no passo Não tinha que ter caprichado Um pouquinho mais Por enquanto tá 5x0 Olha o Maílton Por dentro das pernas Falta Passou nas canetas Lá do René Acabou sofrendo a falta Falta para o time Do Ipaze Que segue Aí Soberano Tá sentindo o Levi Tá sentindo uma pancada Mandar um abraço aí Especial Para o Alexandre Croce Alô Alexandre Dudu Silva Também Vamos São Lourenço Pois é São Lourenço Tá sofrendo Viu Dudu Mano do céu Deixa eu mandar um abraço Aqui especial Para o meu amigo Tiago Martins Tiago Martins Abraço meu amigo Rapaziada da Vila São João Também tá Meu grande amigo Nenê da chuteira Presta atenção No serviço Meu amigo Nenê Olha o Maílton Só rolou Tentou rolar para o Jays Acabou errando Olha o contra-ataque 3 contra 2 4 contra 2 Olha o Redê E agora ele o Bruno Braga Bateu A bola vai entrar Tira em cima da linha Outra vez Olha o Gabriel Bateu em cima do Pedro Neto Se safa o time do Ipaz Neto É verdade Carlinhos É verdade Melhor dizendo Roberto Gomes O costume com Carlinhos Olha o Pedro Neto no contra-ataque Vai pra cima Ele o Zé Paulo Olha aí Atenção Vai fazer um sexto perdeu Inacreditável Inacreditável Mas enquanto a flecha A Bambu Vai buscar o time do São Lourenço Vai tentar 5 a 0 Olha o time do Ipaz Olha o time do Ipaz Tá dizendo que tá show de bola Tá bom Estamos aqui meu garoto Precisa atenção no serviço Valdinez É o goleiro do rastro dos vetérios De domingo pela manhã De manhãzinha É garoto Olha o Pedro Neto Ganhou do Levi Vai encarar no X1 Balançou Tentou no segundo drible Acabou perdendo Olha o Levi Michel Cortou a bola Já virou pro Gabriel Gabriel pisa na bola Deixou o cara o Júnior René tá pedindo Gabriel vai tentar o Levi Entregou pro René Lá na ala Olha aí o grande fixo Que agora o Júnior Mudou de fixo Tentou no Gabriel Jason Júnior tá tentando Maílton Tentou a escapar da bola lateral Para o time Do São Lourenço Que segue à frente do placar E por enquanto O time do São Lourenço Netão Não assustou né cara Não assustou Teve aquela oportunidade com o René Acabou jogando fora E perderam a chance de diminuir Olha o Maílton Maílton com a bola na canhotinha Já deixou com o Jason Abriu no Michel Jason Maílton Segue o jogo Segue o jogo Tudo limpo Jason pediu a falta E o hábito de Siga lá pelota Roberto é muito complicado Jogar o futsal Só com um quarteto Roberto É muito complicado Porque vem o desgaste físico A de dentro não tem ninguém Pra trocar É muito complicado A equipe do Impasse tem dois quartetos completinhos Cansa um Tira Bota o outro Descansa E o ritmo continua Exatamente Neto 5 a 0 para o Impasse Olha o Maílton Tentou no corpo do Yuri Gabriel Pedro Neto deixou aí Para o Maílton Vai encarar Pedalou Ih cara O que é isso garoto Foram dois É apenas um drible Netão do Maílton Pedalou Jogou até as canetas Exatamente Foi um drible desconcertante É habilidade A habilidade do salão Cara é tudo né É verdade E aí você pega um cara Que joga salão Meu Deus Mandar um abraço especial Para o meu grande amigo Chiquinho do Mosa Que está dizendo aqui Um dos maiores narradores do Brasil O grande Chiquinho do Mosa O que é isso Chiquinho Cadê você meu garoto Falar nisso Mandar um abraço aqui Especial para o Lourão Rapaz E aí Emerson Turma boa aí Daqui a pouquinho Tem a BB acampamento Intervalo Neto De jogo 5 para o Impasse 0 para O São Lourenço Que vai tentar aí É um milagre Né Netão Do empate O jogo está muito tranquilo Para o time do Impasse Abriu o placar logo cedo Com um chute aos dois minutos Alô Neusivan Não vai ajudar O São Lourenço Não Neusivan Poxa vida O que é isso garoto O time está sofrendo Cara Bom Está entrega ao DM Roberto Gomes Está entrega ao DM Bom Mandar um abraço especial Aqui para o meu amigo Lucas Alô Lucas Mandar um abraço Também especial Para o meu amigo Cabecinha Lá no Núcleo G Bora cabecinha Grande Zé Mauro Aí também Estamos junto O meu garoto Lá no Eusébio Zé Mauro Frota Está de boa Está de brincadeira Hein Zé Mauro O Neto Intervalo de jogo 5 a 0 O que o São Lourenço Precisa para Tentar diminuir Esse placar Que está tão elástico Daqui a pouquinho Tem a BB Acampamento E Alpha Team Com a narração espetacular De Carlinhos Paiva A Hora do Amor Alô Zé Maria Patinho de Carangueja Alô também para o Fabiano Fabiano é o homem do cara Eita cará Rapaz Olha aí a pressão Um abraço aí para você Meu garoto É a dupla Come quieta ali Viu Roberto Gomes O que é isso E a pressão Está de boa Não é meu garoto Netão E aí cara O que fazer Para recuperar Levantar autoestima E tentar buscar Esse placar Tão elástico Neto Bem complicado Roberto Gomes Mas se trata de jogo Não dá para descartar Já perdeu Ainda tem mais 20 minutos De jogo É tentar se organizar Dentro de quadra Tentar fazer o primeiro O segundo E consequentemente Tentar o empate É impossível É bem difícil Mas não é impossível Pode acontecer Futebol tem de tudo Eu já vi de tudo No futebol Isso Netão Está difícil Mas não é impossível Já já Vamos pegar aqui Uma palavrinha Com o nosso treinador Da seleção sub-18 A qual Tem um jogão Bem difícil Aqui sábado Às 19h Pela segunda fase Do cearense De futsal É Pentecoste Santana do Acaraú Aqui no ginásio Bola esportivo Carneirão Mandar um abraço especial Para o meu grande amigo Paulo Nunes Lá em Aracati No meio do Ceará Estamos ao vivo No ginásio Bola esportivo Carneirão Na cidade de Pentecoste Região norte Do estado do Ceará Aproximadamente Oitenta quilômetros De Fortaleza Nossa capital Netão todo dia Por sinal Está lá É verdade O time volta Com o Alex No gol E o quarteto Que iniciou Flavinho Darlan E o Rafael Já bateu Olha o Darlan Tentou no Flavinho Tentou no Rafael A enfiada Peter Sheck saiu Olha o Yuri Acabou dominando errado A bola Saiu pela lateral Lateral Para o Ipaz Olha o Euler Flavinho Tentou Olha o Rafael Que corte Chegou na hora H E acabou tirando O que seria o sexto gol Neto Na hora H O Júnior Deu aquela Esticada de perna Tirou O bombom da boca Do menino Tirou Com certeza Chegou na hora H Salvou o que seria o sexto gol Viu Roberto Olha o Darlan Euler Vai com a bola Deixou no Rafael Flavinho recebeu Lá na ala Buscou o Rafael E agora E agora Grande Peter Sheck Evitou Mais uma vez Agora o Peter Sheck Voltou ligadão Neto Voltou ligado Já duas defesas Espetacular No segundo tempo Aí do jogo Darlan Deu para o Euler Buscou o Flavinho Tentou desviar Acabou foi evitando Deu um desagueiraço agora Deu uma desagueirada Tentou ali um corta-luz Mas deu errado Roberto Gomes Mandar um abraço especial Para o meu amigo Raimundo Para Raimundinho João Paulo também está comigo Para João Paulo É o JP Olha o Gabriel Júnior Tentou lá Do outro lado com o Levi Levi já cansou Já deu sinal de cansaço Olha o Euler Tentou Rafael Pisou na bola Bateu para o Euler Pintercheck Acabou defendendo Olha o contra-ataque Girou em cima do Rafael Olha o Levi Vai encarar no X1 Falta Falta para o equipe do Ipaze Que segue vencendo por 5 a 0 Segundo tempo de jogo Aqui no ginásio Bola esportiva Carneirão Oferecimento de prefeitura Municipal de Pentecoste Prefeito João Busco Sejuve A pessoa do secretário Cleiton Pinho Agility Telecom Um jeito novo De conectar pessoas Alta Escola Alfa Agora lá em Croata São Gonçalo Do Amarante Olha o Levi Vai tentar de longe Levi Bateu Bateu no rosto Do jogador Darlan Bola parada Neto Foi uma Telefonada Chamada aí Viu Neto Bem no rosto É verdade Você está sujeito Aí dói Aí dói Tem que parar E atender Porque pancada Que afeta a cabeça Você tem que parar na hora Para olhar como é que está o atleta Motel Big Love Também está com a gente Super guys Abraço especial Para o nosso assessor Robert Agora meu Guita Robert Guita Denilson O homem do placar eletrônico Arthur Também meu secretário de finanças Cláudio Para Claudinho Rubens Cássio E também ele Passa o rodo É o homem do rodo Olha Ele fica muito próximo do vereador E eu não gosto muito desse negócio Sabe O homem do rodo ali Ele fica muito próximo do vereador Eu não sou muito adepto desse negócio De ele ficar muito próximo do vereador não Olha o Yuri Lá para o Júnior Pé esquerdo Tentou E agora O Rafael Peter Sheck Ameaçou sair Tentou deixar Para o Flavinho Começa o jogo com o Euler Abra o Euler Deu de bico Foi um bumba meu boi Aí a bola foi lá no teto do ginásio Lateral para o time do Ipase 5 a 0 Ipase tirou o Véneto O São Lourenço acabou que Encontrando o jogo Não é o Ipase que tirou o pé Só no segundo tempo Eles já perderam 3 gols Feitos ali Viu o Roberto 5 a 0 por enquanto Estamos em Pentecoste No meu Ceará Brasil Liga aí Cola aqui Futsal Ao Euler De bico Para fora O Euler resolveu saltar Os tiros um baço dele Roberto Quase quase O sexto gol Do time do Ipase Por enquanto Brasil E aí Netão Já vai garantindo a classificação Levi caiu Ficou pedindo a falta Willer tentou E agora o contra-ataque 3 contra 1 3 contra 1 Olha o Júnior Nas mãos do Alex Olha o Darlan Tentou no Flavinho Rafael Flavinho Tentou driblar Bateu na trave Quarto gol perdido No segundo tempo de jogo Roberto Gomes É que Aquela coisa né Quando o time Está vencendo fácil Aí o time Começa aquela brincadeira Começa aquele negocinho Da toca da lá De cá Olha de novo Olha o Euler Tentou no Flavinho Driblou Bateu Agora não deu Para o PT de rec não Roberto Gomes Do Ipase Assina meu garoto Assina que o gol é teu Flavinho Agora está lá né Netão Seis Meia dúzia Meia dúzia era para tarde e dez Para o Ipase Zero Para o São Lourenço Agora ficou difícil Netão Na marca de cinco Do segundo tempo Ipase amplia Faz seis a zero E está aí Buscando Buscando o Seu melhor ataque Da competição né Netão Exatamente Ainda tem isso ainda Classificar Classificar bem E seu melhor ataque Exatamente Olha o Rafael Passou o Flavinho Rafael Tentou no eu Ele acabou jogando fora Jogou Longe Mandar um super abraço especial Para o meu amigo De novo Flavinho Saiu o Peter Jack Saiu na boa De boa E evitou aí Mais um gol Do time do Ipase Darlan Flavinho Darlan Bateu para o gol O que é que é isso Meu garoto Presta atenção No serviço Euler Tirou o gol Tirou o gol Neto Estou sonhando Tem dessas coisas No futebol Faz parte Meu Deus O homem está concreto O homem já fez três Ele queria fazer Queria fazer o quinto gol dele Melhor dizendo Ele já tem quatro Fez quatro gols Na partida O atleta Euler Tentou um toque Olha o Flavinho de novo Olha o Flavinho de novo Bateu Zé Paulo Que é o famoso Peter Jack Aí ele tem vários nomes É o JP É o Zé Paulo É o Peter Jack É o Peter Jack É o Peter Jack É O Peter Gostense Olha a atenção Ô Rafael Ô Rafael Eu falava Gol Eu falava que poderia ser a maior goleira do campeão da competição Do Ipase O homem está empolgado Foi ele Assina meu garoto Assina que o gol é teu Rafael Start Na marca Netão Agora cara Eu estou trabalhando o tempo com tanto gol Tá difícil pro nosso time do São Lourenço Ó de novo De novo De novo De novo Gol Virou goleada É eu estou ouvindo Eu estou rindo aqui Do Carlinhos Paes Vai ter uma risada cara Porque o Marco veio pra cá Sentou e voltou Mais um gol Mais um gol do Ipase Netão Mais um gol Oito é Roberto Agora o Ipase cara Tem oito O São Lourenço Tem zero Ô São Lourenço Meus garoto Vamos fazer um golzinho aí de honra Eu quero saber Eu quero saber se o homem do placar Hoje não trabalha Roberto Gomes É o homem do placar Já começou viu cara Oito Oito para o Ipase Eu Assina meu garoto Que agora que eu vou ter tempo De falar cara Assina que o gol vai ter Deu Ó o Mayuto E aí o Peter Sheck Cara E vou te contar Não é falta de goleiro não Que o Peter Sheck É um goleiraço O Peter Sheck Vai ter um pesadelo O Peter Sheck É um goleiraço Que está tentando aí Evitar A maior goleada Por enquanto Já é a maior goleada cara Por enquanto É a maior goleada Eu lhe falava Eu lhe falava Que hoje poderia ser A maior goleada da competição Nove minutos O segundo tempo Daqui a pouquinho tem ABB Acampamento E Alfa Team E ele está aqui Está no camarim Se preparando O homem está Só na concentração Para daqui a pouco Dar aquele baile Boerão Kev Já está por aqui Está chegando aí A turma do Alfa Team Todo mundo O Dedé É verdade Vai ser bom demais Nove minutos O segundo tempo Ih cara O Levi machucou O time está reduzido E agora já perdeu O Levi Olha o Yuri Darlan Só me protegeu O homem do placar eletrônico Já desceu Oito vezes Cara Oito vezes Olha o Darlan Olha a batida Gol 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 Golaço Assina meu garoto de letra Maílton Maílton Camisa 10 Quando era jogado 12 minutos Do segundo tempo Agora está lá E Paz Tem nove São Lourenço Netão Tem zero Tem zero É a maior goleada Do nosso Liga futsal Da Mário Barbosa Último jogo Da fase De grupos Da queda do grupo A Terça-feira tem mais Agora tudo é a última rodada Vai ficar bom Aí daqui a pouco Começa o mata-mata E vou te contar Netão Vai ser emocionante É verdade O Roberto Gomes O Ipaz já vai garantindo A sua classificação No dia de hoje Já o São Lourenço Já está garantindo O passaporte Para a próxima fase Já está garantindo O passaporte Para a próxima fase E já o São Lourenço Vai ter que torcer Para ficar com Um dos melhores Terceiro colocado Exatamente Ainda há chance São Lourenço Quanta vida Há esperança O Roberto Gomes Enquanto a Bambu Tem flecha Olha o Geisa Falta o teu garoto Peter Jack Está pedindo calma Se eu fosse a equipe São Lourenço Eu tentava me resguardar Ali atrás Para não tomar mais gols Porque pode vir Atrapalhar uma classificação O Roberto Gomes O treinador do São Lourenço Está pedindo tempo Jason Deixou com o Michel Michel abriu no Jason Deu no Maílton Que acabou de fazer Um gol de letra Cara Viva habilidade No salão Viva habilidade No futebol de salão Olha aí Olha Olha o Peter René Já botou lá Para o grande Júnior Vai encarar Pedalou Deu para o Yuri Michel Tentou roubar Tempo para o time Do São Lourenço 9 a 0 Por enquanto Estamos trabalhando Por conta da Prefeitura Municipal De Pentecoste Prefeito Sejuve Pentecoste Secretário Cleiton Pinho Alta Escola Alfa Agora lá em Croatá São Gonçalo Amarante Super gás É o nosso gás de cozinha Motel Big Love Onde fazer amor É super gostoso Agility Telecom Um jeito novo De conectar pessoas Ó gente Falar em Agility Telecom Deixa eu dar um toque Para a galera aqui Sábado Lá na 15 de novembro Tem a inauguração Do nosso novo ponto Vai ser Super demais Você é nosso convidado Especial Para se fazer presente Lá na inauguração Da nova sede Da Agility Telecom Na 15 de novembro Vai ter forró né Vai ter coffee break Vai ter tudo cara Vai ter brinde Vou pegar meu brinde lá Eita garoto Vai ter o forró Roberto Conce Vai ter forró Forró relacocha Vai ter forró Mijador que mijador É o novo E aí nós vamos levar O Iá a pressão Esse é o forrozeiro Chama Esquece Só lembrando Daqui a pouquinho A narração do grande Carlinhos Paiva Né Roberto Conce Daqui a pouquinho tem ABB Acampamento Versus Alphatim Com ele Carlinhos Paiva Hora do Amor E aí Dandã Presta atenção No serviço Meu garoto Já entrevista o homem Já já Tá de boa né Dandã O homem tá Só precisa empatar Pra ir pra próxima fase Aí tá show de bola Ó o Geis Deixou com o Maílton Tentou no meio de dois Ganhou E agora E agora Bateu pro gol Defendeu o Pitexec A pontinha do dedo Evitou O décimo gol Do time do Ipaz E tá sentindo ali O atleta René Cara Pois é Nené Só nove Nené Por enquanto Nove a zero E aí Nandinho Lá do núcleo É o Geis Cara Tá triste Fica de boa Meu Mamão Tá de boa Meu garoto Que que é isso Meu amigo Mamão É o velho melão É o outro Chamando de mamão Mesmo Porque melão É um negócio Muito liso Aí é mamão Que é mais doce O homem jogou Muito no jogo passado Viu Melão é um negócio Que amadurece Ligia demais Mamão não A gente guarda O bichinho Vai ficando lá Ó o Levy Tentou no René Forte demais Quinze minutos Do segundo tempo Por enquanto Tá lá Tá lá Daquele jeito Nove Para o Ipaz Zero Para o São Lourenço Canal do Marcos Amos Tá com você Também o blog Notícias de Pentecoste Transmitindo o campeonato Da Mário Barbosa Aqui na cidade de Pentecoste Toda terça E quinta Ao vivo Pra você Ó o Maílto Que lance Do Maílto Passou pelo goleiro Que recuperação Foi essa Neto O Peter Sheck Resolveu pegar a bola Cara Rapaz Se não fosse o Peter Sheck Ela tava dando uns treze O Roberto O Peter Sheck Resolveu pegar a bola O que é isso Michel Ô Michel Cadê a bola Meu garoto Agora jogou longe Hein Michel Pegou na raba Da bola Pegou na raba Grande Michel Ó o Maílto Na marcação Do Levi Vai encarar no X1 Balançou Vai chamar Hum Ó o Maílto Ganhou na bola E aí Pedro Chamou Pra esquerda Peter Sheck De novo E é o Peter Que ele tá salvando Agora cara É verdade O Peter tá pedindo Calma pro time O Peter já sabe Que não dá mais E agora né Então É evitar Mais gols né cara É verdade Tá difícil É Roberto Que pode atrapalhar Que as quais são O terceiro melhor colocado Isso Pode atrapalhar Já já tem eles A BB acampamento Do Pezinho de Anjo Romildo Vai tá aí Será que tá aí hein cara Ainda não confirmei Se o Pezinho de Anjo Tá aí O grande Romildo Grande É pequeno Como é que tá o placar aí cara Tá atualiza Denilson Atualiza Tem o Arturzinho também Meu secretário Cláudio O homem da finança Deixa eu ver Deixa eu ver Fora Rubens Cássio A turma boa Tá só de boa cara Só de boa Treinador Cleitão Tá alegre É o Cleitão tá só Já tá perguntando Ô professor E o tempo E o tempo Já quero ir embora Calma Cleitão Fica de boa meu garoto Opa Falta Ia ganhando a bola No meio dos dois jogadores O goleiro Alex cara Não pegou na bola É um grande telespectador Ô Alex Tira a mão da cintura meu garoto Que que é isso Tá chegando aí o Davi Time do Alphantim Já tá aí Ô Alex Dá pra jogar de goleiro Linha aí meu Aqueceu o goleiro Não era o Roberto Gomes E o Alex sabe jogar cara E aí o Pedro Neto Tá ele o Jason Vai sair jogada ensaiada Pedro Neto disse assim Ô Jason Já comigo Eu tô de boa Quer fazer o meu E agora Ó o Pedro Mateu Direto Na trave cara Ô pancada hein Bem batida Ó o Maiuto Bateu Fora Buscou o ângulo esquerdo Do goleirão Peter Sheck Ó cara Deixa eu aproveitar aqui Mandar um abraço especial Pro meu amigo Serginho 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 do São Francisco Olha o Pedro Olha o Pedro Tentou Peter Sheck de novo Serginho do São Francisco Tá avisando da galera Que é a terceira edição Da Taça das Favelas Que vai acontecer Dias 17 e 18 Já temos 30 equipes escritas Já são 30 Netão Tá de bom né cara Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ô Serginho São quantas vagas hein Meu garoto Ó o Geis Tá buscando o gol dele Ó o Geis Ó o Geis Olha o Pedro Peter Sheck Que defesaça Peter Agora tu pagou o ingresso Peter Operou milagre Agora tu pagou o ingresso Peter Se fosse paga a entrada Meu garoto O Peter Sheck cara É um dos caras que tá Se salvando aí né cara E se destacando viu É tá se destacando No campeonato todo É que o time É que o time do São Lourenço também cara Veio Veio Limitado né cara Anota esse nome Peter Sheck no próximo ano viu Pode ter certeza que Equipes maiores vão procurar ele É grande goleiro o Peter Sheck Tá tentando de tudo Pois é rapaziada Ó o Serginho tá avisando aqui que Já tá com 30 equipes confirmadas Para a terceira edição da Taça da Favela Quem tiver afim ainda de conseguir uma vaga É só ligar para 992-02-2909 Anotou aí galera 992-02-2909 Fala lá com o Serginho Tá só de boa né Serginho 30 equipes Tá só relaxando aí cara Estamos direto do ginásio Polo Esportivo Carneirão Pelo canal do Marcos Ramos Ó o Darlan Tentou bater Também pelo blog Notícia de Pentecoste Ó o vivasso cara Toda terça e toda quinta Aqui no ginásio Polo Esportivo Carneirão Flavinho Para o Willer Ó o René Cortou O time do São Lourenço Tá saindo só na boa Para evitar realmente né O décimo gol do time cara Protegendo a bola aí O Biel acabou perdendo Lá vai o Willer No contra golpe O René Tá com ele Ó olha Olha o lance Tentou Tentou Preparou Se ajeitou todinho O Willer Tentou por cima Do Peter Tchack Que fechou né E evitou o décimo gol Evitou que seria o décimo gol Segue nove Para o Ibaze Zero Para o São Lourenço Ó o Flavinho Voltou com o Alex Ó o René Que jogada Pode ser que Pode sair o décimo gol Olha aí Flavinho Era o Willer Carinha na bola Acabou jogando Nas pernas do Peter Tchack De novo o Peter Ó o Gabriel Levi E agora Dois contra um Acabou desperdiçando aí Que seria o décimo gol Darlano tá louco Para fazer o gol dele Darlano tá louquinho Para fazer o gol dele Deixou de dar para o Willer Só os brincos Só tá faltando Um gol do Darlano né É Por isso que ele tá louco Para fazer o gol dele Olha o Willer Tentou No Flavinho No Flavinho Goleço 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 Cara Gool Dez gol Cara Dez gol A maior goleada Dez gol Netão Abriram as porteiras Do Ipaz E tome gol Roberto Foi ele Assina meu garoto Na categoria Cara O Flavinho Na categoria Se não fosse o Peter Tchack Atarra de 15 Por cima do goleirão Peter Tchack Ele foi lá Na cara do Peter Tchack Balançou E fez o décimo gol Da noite Da noite Agora tá lá O Ipaz Dez São Lourenço Netão E o bom disso tudo Roberto Dez a zero E os caras jogando Como que tivesse de zero a zero É, tão dando a vida Os caras São Lourenço Você viu o Alex ali Agora Que ele fez ali Mas também Não acredito Cara Eu não acredito Que eles perderam esse gol E agora E agora E agora Flavinho Perdeu O meu nome desse gol Aí Perdeu Como é o nome Que a gente pode dar Isso aí Inacreditável Flavinho Que que é isso Meu garoto Flavinho Tá de brincadeira Né meu As porteiras Toda aberta O Flavinho Jogou Pra fora Perdeu Que seria o décimo Primeiro gol Cara Dez a zero Dá o luxo E relaxar Né Roberto Eu não entendi Eu não tô entendendo Professor Como é que o Flavinho Perdeu esse gol Cara Inacreditável O futebol clube Aconteceu Aqui no ginásio O Carneirão Na cidade de Pentecoste São dezenove horas Cinquenta e nove minutos Noite agradável De quinta-feira E agora Três contra um Acabou Acaba o jogo Aqui no ginásio Paulo Esportivo Carneirão Para o jogo Ipaze E São Lourenço Com placar de dez Para o Ipaze Zero para o São Lourenço Jogo tranquilo Jogo bem disputado Os times procurando jogar na bola Né Tão Isso é que importa Isso é que foi bom E foi bonito Mas isso aí Uma sonora goleada O time do São Lourenço Vai ter que juntar os cacos Caso consiga a classificação Como melhor terceiro Para ir em busca De recuperação Foi dolorido Netão Foi dolorido Não deu para entender O que o São Lourenço Tentou fazer no jogo de hoje Roberto É assim A gente parabenizar aqui A equipe do São Lourenço Porque Perdendo de dez a zero Mas jogando limpo Jogando na bola Sem apelação Sem pacadaria A gente tem que parabenizar Né Roberto Porque se trata de um jogo Não é de uma guerra Né Roberto Isso cara O time foi valente Foi guerreiro Perderam na bola Jogando só com um quarteto Isso é bem complicado Perderam na bola O time não foi desleal Jogou O que deu para jogar Fizeram a parte deles Né Como time Como equipe Só que do outro lado Tinha o Ipaze Né cara Time com dois quartetos Diga-se de passagem Dois belos quartetos E aí acabou que Abrindo o placar muito cedo E deu no que deu Né É verdade Dez a zero Placar muito, muito, muito esticado A maior goleada do campeonato Até esse momento Vem aí A ABB acampamento E Alfa Team Do outro lado também Tem um belo goleiro Belo goleiro que tem o Alfa Team Ele é muito pegador também Deve estar aí preparado Para tentar encarar Essa batalha contra a ABB De Romildo e companhia Ele chegou, cara Ele só chega na hora exata Ó Estamos trabalhando por conta Da Da Prefeitura Municipal De Pentecoste Prefeito João Busco Sejuvo e Pentecoste Ele chegou, cara O baixinho Que não é o Romário Mas é o secretário Cleiton Pinho Pezinho de anjo E aí secretário Se você estivesse aqui Em cinco minutos Você resolvia É verdade É, resolvia Em três ele resolveu É o pezinho de anjo Secretário Cleiton Pinho O homem é competente Sejuve Pentecoste na pessoa Secretário Cleiton Pinho Alta Escola Alfa Agora lá em Crotá São Gonçalo do Amarante Agility Telecom Um jeito novo De conectar pessoas Super Gás É o nosso gás de cozinha Motel Big Love A sua noite Mais deliciosa Lá no motel Big Love Agility Telecom Um jeito novo De conectar pessoas O homem tem medo De microfone Arranjei um apelido Pra ele Danilo Dennis O homem tem medo De telefone De microfone Ele morre Se caga de medo Ei Dandã Que isso meu garoto Tá de boa né garoto Deixa eu aproveitar Já mando um abraço Especial pra turma Pra bela turma Que compõe a mesa A pessoa do meu grande assessor Robert Guita Denilson Arthur Mandar um abraço Também resistir a presença Do nosso secretário Cláudio Agora Claudinho Tá de boa aí meu garoto Também resistir a presença Do nosso legislativo Na pessoa Do meu grande amigo Rubens Cássio Tá só de boa E a torcida Tá chegando Daqui a pouquinho Tem eles Em campo Em quadra Para disputar E agora ficou bom Que se o Alfa Team Conseguir Bater aí No time da ABB É um sério O candidato Conseguiu uma terceira vaga né Esse 10 a 0 aí Foi Foi Ô Melão E aí meu garoto Tá de boa Melão Tá só de boa É a ABB Do pezinho de Anjo Do Romilo Senhoras e senhores Dentro de 10 segundos Você terá transmissão Ao Vivaço Com a voz E Carlinhos Paiva Eu tô ficando por aqui Um abraço especial Para o Marcos Ramos O homem do canal Do Facebook E também para o Zé Dalegna Lá no blog Notícia de Pentecoste Fica agora com ABB Acampamento E Alfa Team Boa noite amigos do Esporte O time da ABB Sendo saudada Pela torcida Enquadra o time do Alfa Dentro de instantes Para vocês Abraço aos nossos internautas Isaia Ângelo Maciano Matos Hernando Pontes Renato Sampaio Antônio Carlos Márcio Correia Danilo Souza Nenê Souza Raimundo Gomes João Paulo Freitas Rogério Gomes Bexson E Nertan Carneiro Diretor de imagens Marcos Ramos Câmara Cristiano Mern O time da ABB Vem com João Vitor Camisa de número 12 Kel 8 para Romildo 5 é o Jack 9 Juninho Ainda temos o 15 com o Bergson 10 o Ivo 4 o Mike E 26 o Ramon Alfa Tinho Com o goleiro Kevin 8 para Giovanni 10 Dedé 4 Melão 6 a 12 é o Maurício 7 para Davi 5 Rafael 11 Everton Boa noite a você já ligado na nossa fanpage No facebook do Marcos Ramos Blog Notícias de Pentecorte E na página do Carlinhos Paiva Nossa muito boa noite a todos os internautas Do nosso Ceará do Brasil Campeonato Municipal de Futsal Organização da Sejuve Na pessoa do secretário Cleito Pinho E toda a sua equipe Em nome da prefeitura Prefeito é o João Bosco Prefeito Municipal de Pentecorte Gardel Paiva é o vice Agilte Telecom Com o amigão Orlando JR Alumínio Melhores momentos é com Big Love Abraços amigos que fazem Autoescola Alfa Super Guys No bisagol Com o amigão Nóbrega Foto oficial da AABB Que estará exposta Nas mídias sociais Do time Abração do seu amigo Paulo Carneiro Que está por aí Grande Paulo Grande comunicador Marcando presença Nosso querido Paulo Carneiro Alô Danilo Treinador do sub-18 Ali com o Emerson Lourão Toda a galera lá na Tribuna de Honra Chaguinha Remanescente da 15 de novembro Nota de utilidade pública Você que perdeu um chaveiro Contendo Quatro chaves Está em nosso poder Aqui no nosso palanque Alô Nicolau Craque de bola Nilsvan O torcedor continua chegando Nas dependências do Carneirão Lotando as arquibancadas O torcedor da AABB veio Torcedor da Alfa Tinha Acredita Que pode buscar A primeira vitória Agora pouco tivemos Ipaze 10 San Lorenzo Zero Galera por ali Na tribuna Vai chegando Alô Diego do Posto Augusta Moraes Auricério Cross Lertan Carneiro Carlinhos 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 Muito bem, agora vai ser respeitado um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio sendo respeitado em memória do voo do nosso querido craque Juninho Canindá. Um minuto de silêncio sendo respeitado em memória do voo do nosso querido craque Juninho Canindá. Olha a bola tocada com o Romildo, domina o Romildo, abre jogada com o Jack, pela ala canhota. Recomeça com o Romildo no setor do meio da quadra, abre o prazo Juninho Canindá, prepara Juninho Canindá. Ali na área, chega forçando na jogada o time da ABB, toque de mão para a ABB bater. É uma falta para a ABB que vai bater com o craque Romildo. Com o Kel, com o Juninho Canindá e com o Jack. A composição lá no gol está Paulo Vitor, João Vitor, melhor dizendo. É a primeira que se prepara para a cobrança, ele é o Romildo. Torcedor continua chegando, lotando as arquibancadas do Carneirão. É falta ensaiada, é a ABB que vai para a batida. É uma falta ensaiada. Romildo se prepara, autorizou. Vem a ABB, pode ser o primeiro gol. Bateu o gotinho, Juninho Canindá, desperdiça. Costinho da gente, Sérgio Henrique, estamos ligados, carlinhos. Toca a bola, vem terceiro com o atleta Rafael. Encara pelo time do Alfa Team, mais atrás um pouquinho com o Rafael. Aparece, vem para o toque, chega ali com o melão. Despacha no vazio para ninguém, chega o goleiro João Vitor. Alô, Cacá Silva está nos assistindo, aquele abraço especial. Kel, pela área direita, vai para a jogada individual. Kel puxou para dentro, perdeu o contato com a bola. Vem descendo com o Rafael, encarou o Rafael pelo Alfa Team. Foi, chega o Jack. Kel recomeça. Atrás tem o Romildo. Vem tocando o Romildo, o baixinho, o bolo de bola, craque de bola. O Jack tenta limpar a jogada no toque de primeira. A ala canhota, Alfa Team com a bola. Começa atrás com o melão. Do outro lado já aparece, vem para o toque na ala canhota o Maurício. Complementa a jogada com o Dedé. Encara na velocidade com o Maurício. Olha o Alfa Team. Mete o peito na bola o João Vitor. Lateral, o Alfa Team vai acreditando que dá para chegar, conquistar a primeira vitória. Tem contra-ataque. Prepara com o Romildo. No toque pela ala canhota, acima do Romildo. Limpa a jogada. Preparou o Romildo. Tocou o Coutinho para o Kel. Preparou o Romildo. Vai fazer o primeiro. Tira o Kev. Meteu a perna na bola o Kev. Salvador meteu lá para a linha de lado. Tem o Jack. Prepara o Jack pela direita. Encara. Começa novamente com o Romildo. Vem buscar o Romildo. Aparece. Vem chegar com o Jonino. O Canidé meteu a bomba. Estava esperto o Kev. É isso. Canteu para a BB. Já chegou por duas vezes consecutiva. Agora, mais uma vez, com o Kel. Arriscando pela BB. Zero a zero, internauta. Em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste, o prefeito é o João Bosco. Vice-prefeito, Gardel Paiva. Com a gente. Direto lá da Serrota. Alô, Renato Sampaio. Digo do Poço. Galera que vai entrando ali. Emerson Almeida. Recomeça com o Jack. Toca o Coutinho com o Jonino. O Canidé. É a BB. Zero a zero. Primeiro tempo. Etapa inicial do jogo. Futsal. Campeonato Municipal de Futsal 2002. Romildo prepara pela direita. Limpou a jogada. Vai fazer com o Jonino. O Canidé. Tira. Pratica a defesa. O Kev. Bateu. Vem a BB mais uma vez. Vai em além com o ralinho de jogadas. Preparou o Kel. Virou bacana em cima do Kev. Jonino Canidé. Pega o rebote de bola. Encarna pela Alacanhota. Balançou legal. Fez o pivô. O Jonino Canidé tentou limpar a jogada. Tem o Jack. Jack pela direita. Recomeça com o Jonino Canidé. Prepara. Puxou pela direita. Procura o espaço por lá. Chega na linha de fundo. O time do Alfa Team. O Jonino Canidé vai para a batida. Tem o Romildo. É com ele. Prepara legal com o Kel. Limpa. Deixou com o Jonino Canidé. Se quiser tem o Romildo. Do rebote de bola. Chega no contra-ataque. É o Alfa Team. Vem carando com o Melão. Passou por lá o Gabriel Rafael. Tentou com o Melão. A bola resvalou. Saiu o goleiro João Vitor. Escanteio para o Alfa Team. Melão com a bola. Se quiser tem o Dedé. Quis pela ala canhota. Mais atrás do Boquinhos. Se oferece para o lance com o Maurício. Domina o Maurício. Recomeça. Deixou na legal. Tocou errado o Alfa Team. Aproveita a jogada com o Jack. Entrega a cortina para o Romildo. Pela ala direita tem o Jack. Encara o Jack. Perdeu o contato. Vem na velocidade do Dedé. Para a jogada individual. O Romildo chega. Amorteceu. Forçou na jogada. Chega. Aparece com o Maurício. Isso que dá um chute. A bola para fora. Zero a zero. Amigo internauta. Direto aqui do Carneirão. Para a ABB e Alfa Team. Segundo jogo da noite. Agora há pouco tivemos uma sonora goleada. Um chocolate para cima do São Lourenço. Dez a zero. Ganhou em paz. Juninho Cearense. Juninho Candé. Afasta. Chega a ponta de tênis do Maurício. Lateral com o Jack. Zero a zero. Primeiro tempo. Oferecimento de Alfa Team. Big Love com os melhores momentos. Romildo domina. Vai para a jogada que é seu característico individual. Balança. Vai para o toque. Limpou Romildo. Preparou. Puxou para dentro. Perdeu o espaço. Recomeça com o Jack. Romildo. Trabalhou com o Kel. Insiste o Kel. Fora da área. Prepara o Kel. Vai na deixadinha. Vai para a jogada do Kel. O limpou. Foi na linha de fundo. Deu voltando para o Juninho. Candé. Para a parou. Se arrumou toda. Apareceu na jogada do Maurício. Ainda tem a BB. Pressão total. Primeiro tempo. Juninho Candé. Preparou. Chutou em cima do Kev. Escanteio para a ABB. Escanteio para a ABB. Alta Escola Alfa. Big Love com os melhores momentos. Escanteio. Vai lá conferir de pertinho o Marinho. Sobre o olhar do Elcio do El Madan. Que é o do Mina. No ataque. É a BB. Zero a zero. Buscando o primeiro gol. De calcanhar para o Juninho Candé. Fez a parede com o Jack. Recomeça. Atrás do Alfa. Tinha. Aparece bem o Davi. Pela esquerda. Trabalha. Perdeu o contato com a bola. A bola é disputada. Para o Juninho Candé. Romildo. Preparou o Romildo. Tocou. Chega na cobertura o Maurício. Na velocidade. Tenta sair o Alfa. Com o Davi. Prepara por lá. Chega o goleiro. Kev. Kev domina. Bota a bola lá para o Dedé. Faz a proteção o Dedé. Tenta limpar a jogada. Aí é perigoso. Pediu a falta. Jogada limpa. Vem na velocidade. Chega na cobertura o Kev. É lateral para o Alfa Team. Lateral para o Alfa Team. Setor defensivo. Domina. Guarda. Protege. No seu lado de trabalho o time do Alfa Team. É o Melão. Tenta dar uma escapadinha o Melão. Lateral. Zero a zero o jogo. Primeiro tempo. Alfa Team em busca da primeira vitória. Aparece com a BB. Chega com o Melão. Deixou de calcanhar. Olha o Kev. Vai chegar o Romildo. Vai fazer o primeiro Romildo. Chega a cobertura do Melão. Providencial. Chegou o Melão se jogando na bola. É a BB para mais uma jogada de ataque. Alô, Sérgio Henrique. Vem aí a terceira taça da favela. Nos dias 17 e 18. Estádio Municipal. Organização do Amigão Serginho. Copa da Amizade do Josivan. O Luquel. A BB. Meteu lá para dentro da área. No repórter de bola tem o Juninho e o Candé. Entrega domicílio na troca de figurinha para o Romildo. Entregou para o Kel. Que desperdiçou. Meteu na diagonal. A bola se perde pela linha de fundo. Vai recomeçar o Alfa Team. Zero a zero o jogo. Vai se segurando o time do Alfa Team. Ginásio Carneirão. Campeonato Municipal do Salão. Olha o Dedé. Sai tocando errado. Vai chegar o Kel. Cobertura do Melão. Feita a velocidade. Davi com ela. Ali para o primeiro. Olha o Alfa Team. Com o Davi. Deu lá para a chegada do Dedé. Sai. O João Vitor dá um bico nela. A bola se perde pela linha de fundo. Está chegando. Está chegando. Está chegando o time do Alfa Team nos contra-ataques. Vai começar com o goleiro Kev. Kev vai sair tocando. Ligação direta. Lá na frente. Em profundidade. Procurava o Maurício. Responde o João Vitor. Goleiro da ABB. Faz a proteção do Melão. Lateral para a ABB bater. Kel vai lá. Toca o costinho para o Jack. Romildo vem com a bola dominada. Na metade da quadra. Trabalha com o Juninho. Canider falta em cima dele. Alô, Márcio Correia. Ivane de Vieira. Abraço. Aldenora Souza. Curtindo a nossa fanpage. Juninho. Canider com ela. Entrega o costinho para o Kel. Abriu para o Jack. Agora tem o Romildo. Fora da área. Encarou o Romildo. Procurou o pivô. Não encontrou ninguém. Na velocidade do contra-ataque para o Alfa Team. Chega o João Vitor. A intenção era para o Juninho Canider. Interceptado pelo time Alfa Team. Jack domina. Na metade da quadra. Em cima da rosa gigante. Por lá o Juninho Canider faz um toque. Ela animar. Com efeito. Apareceu. Olha o Kel. Dá um bico. Né? Le gol. Gol do Kel. A ABB abre o placar. Deu um toque. Um bico certeiro do Kel. Abre o placar aqui no ginásio. O Carneirão. Em esta se a torcida da ABB. 1 a 0. Primeiro tempo, amigo internauta. Tenta responder lá com o Dedé. A bola se perde pela linha de fundo. Alô, Ivan Neide Vieira. Aldenora Souza está com a gente. A galera vai entrando na nossa fanpage. Aqui é 1 para o time da ABB. Era o Kel. Vai lá de novo o Kel. Limpa a jogada. Com o Juninho Canider. Encara. Tentou. Puxou a falta. Em cima do Juninho Canider. É 1 para a ABB. 0 para o time do Alfa Team. Procura a primeira vitória no Alfa Team. Já sofreu o primeiro. Agora há pouco tivemos. E base 10 a 0 em cima do San Lorenzo. É falta para a ABB. Lembrando que sábado tem, sábado e domingo, os semifinais do campeonato de futebol. Estádio Municipal. Preparou o Kel. É a ABB. Tem pertinho de uma falta ensaiada. Olha o Kel. Vai tocar para o Romildo. Chegou com o Juninho Canider. A bola dá uma subida. Subiu demais na jogada ensaiada da ABB. Se safa o time do Alfa Team. Prepara. Tenta sair jogando com o Davi. Vem buscar o lance com o Maurício. Maurício domina. Davi. Abre a jogada. Tem um Dedé. Puxou para dentro. Tem um Juninho Canider. Desce com o Jack. Encara o Jack. Recomeça. Começa atrás tudo de novo com a jogada do Kel. Está pedindo o Romildo. Capitão do time. Encara o Romildo. Vai para cima. Vai para a jogada do Davi. Puxou o Romildo. Tentou limpar o lance. Vem um Dedezinho. Jogada com efeito. Trava. Vai na marca. Vai na caça dele o Romildo. Entrega lá para o setor da canhota com o Davi. Vem tocando com o Melão. Se perder aí é perigoso. Domina o Melão. Vai ter que recomeçar o jogo o Alfa Team. Com o Maurício. É o Maurício. Entrega para o Davi. Mais atrás com o Melão. Tem um Dedé. Pela canhota. Vai o Romildo. Vai na velocidade. Romildo limpa o primeiro. Tentou. Procurou espaço lá o Romildo. Atrás com o Ivo. Enquadra. Juninho Canidé. Limpou. Puxou para o meio. Olha o Kel. Vai na volta. Dando-se. Jogou na bola o Juninho Canidé. É um para a BB. Zero para o Alfa Team. É lateral. Vem o Romildo. Tiro de retorno. É tiro de retorno para o João Vitor. Vem buscar. Vem recepcionar a jogada do Romildo. Pela ala direita. Balança. Pedala. Alana e Malkel. Prepara o Kel. Travou o lance. Entregou pela direita com o Ivo. Vai dominando. Perdeu o contato. Chega o Dedé. Encaro o Dedé. Vai para a individual. Olha o Dedézinho. Tentou. Se jogou na bola. Chega na cobertura o Romildo. Dominou o Romildo em cima do Giovanni. Do Maurício. A galera vai mandando beijinho. Coraçãozinho. Joinha na nossa fanpage. Ivo domina. É um a zero para a BB. Gol do Kel. Ivo passou. Recebeu. Preparou com a parte da canhota. Deixou ter calcanhar. Não entendeu o Juninho. Agora tem contra-ataque com o Melão. Vai chegar o Alphatim. Esqueceu da bola. Ainda tem com o Davi. Limpa o Davi. Vai tocando bola o time do Alphatim. Chega o Romildo. Agora é a velocidade dele. Contra-ataque com o Romildo. Pela direita. Balançou o baixinho. Bom de bola. Jutou. Em cima do Melão. É escanteio. Escanteio para a BB. Lá na direita. Domina lá. Esse escanteio. Está lá o Juninho com a ideia na área. Se quiser tem pertinho o Ivo. Preferiu com o Ivo. Está sozinho pela ala direita. Kel. Vem com a bola dominada. Vai para a jogada individual. Chegou a ponta de tênis do atleta Rafael. Já bateu. Não manda voltar. É o sul do Elmadã. Juninho com a ideia. Toca. Kel vai nela. Limpou o Kel. Tocou para o Juninho Candé. Vai fazer. Chega. Cobertura esperta do Giovani. Ivo domina. Juninho Candé na metade da quadra. Ala canhota. Faz a jogada com efeito. Aparece o Kel. Domina. Tem o baixinho no Romildo. Pede. Vai tocando bola. Vem tocando toque curto. Com o Romildo pela esquerda. Vai encarar o Romildo. É 1 a 0 para o time da ABB. É o Romildo. Ele cara. Vai para a jogada individual. Puxou para dentro do Romildo. Bateu no canto. É gol. Gol do Romildo. Baixinho. Balançou. Chamou para dançar. Puxou da perna direita. Meteu no fundo da rede. No canto esquerdo do goleiro Kevin. Indefensável do Romildo. Faz o segundo gol. Dois para a ABB. Dois para a ABB em êxtase. A torcida da ABB. Quer mais? Com o Ivo. Sai o goleiro Kevin. Faz a proteção e vai vibrando a torcida da ABB. Dois a zero, meu amigo internauta. Vai mostrando aí o favoreitismo da ABB com o Romildo e companhia. Alphatinho vai segurando. Trabalha com o Melão. Encaro o Melão. Chutou lá. Chega na cobertura do Ivo. Entrega para o Juninho Candé. É na direita. Na velocidade. Ele vem limpando primeiro. Ficou na marcação. Vem na marcação do Atlético Davi. Encaro o Davi. Puxou pela esquerda. Chega o Ivo. Faz a falta. Tem atleta caído lá. Juninho. Está caído lá o atleta. Está caído o atleta lá, hein? Lucas Design está com a gente. Agile de Telecom. Semigorlando com planos sensacionais. Ultravelocidade de internet. Ô, Carlinhos. Opa. Deixa eu só registrar aqui a presença do nosso grande amigo do esportista, Paulo Carneiro. Que está aqui na arquibancada. E também é um gogó de ouro. Mais alguém? É. O gogó está aí? O gogó de ouro está ali. Camisa do Flamengo. Paulo Carneiro. Mandar um abraço também especial para o meu amigo Nerô, cara. Ó, Nerô. Está aí. Grande Nerô aí. Está concentrada a galera, Carlinhos. Prazer, viu, gogó? Gogó de ouro. Prazer, garoto. Prazer, viu? Prazer conhecê-lo aí ao lado de um dos grandes radialistas. O nosso querido Paulo Carneiro. Abraço, gogó de ouro. Grande comunicador. Alfa Chin na direita. Se prepara para fazer a cobrança do Danvi. Chutou prensado. Vem buscar. Vem buscar o lance. Reiniciar o lance. O timbo do Alfa Chin. Está perdendo por 2 a 0. Giovani com ela. Entrega Coutinho para o Melão. Num setor do meio da quadra. Recomeça atrás. É com o Maurício. Pela esquerda. Vem buscar. Vem tocando. Vai para a jogada. Ficou no lance. Encarou. Vem chegar. Bebê. Preparou. Chutou. Estava lá. Esperto o Kevin. Mike. Mike com o Kevin. Continua a jogada com o Romildo. Chutou em cima da zaga. Voltou para ele. Reiniciou o Romildo. Preparou. Puxou para o meio. Segura. Legal. Entregou para o Mike. Pela direita. Preparou o Mike. que na diagonal a bola passa longe do goleiro Kevin. Você que está na página da MS Produções. No blog Notícias de Pentecostes que está retransmitindo. Na página do Carlinhos Paiva. Prepara na velocidade. Vem chegar na jogada dele. Bola individual do Davi. Afasta o João Vitor. Afasta o João Vitor. Lá para o lateral. É 2 a 0. Mas está buscando o jogo. Está querendo o jogo. O time do Alphantim. Não conseguiu ainda uma vitória. Prepara o Alphantim. Chega o Mike na cobertura. Entrega para o Romildo. Domina. Guarda. Protege. No seu lado de trabalho. Romildo. Manda o time passar. Vai lá. Orquestrando o Romildo. Enquadra o Berkson. Alphantim domina. Recepciona o Giovanni. Abre jogada para o Everton. Giovanni com ela. Do outro lado, se quiser, tem o Maurício. Preferiu na frente. Seria para o Everton. Melhor para o João Vitor. Já sai rapidamente com o Romildo. Puxa o Romildo pela direita. Espera legal. Apareceu o Berkson. Mais atrás um pouquinho. Vem com ele. Com o Mike. Berkson. Ivo. Passou por lá o Mike. Entrega para o Berkson. Na metade da quadra. Seria para o Mike. Chega a movimentação. Tem o Mike. Ele domina. Pede a falta em cima do Mike. Falta em cima do Mike. Alô, Donato Rocha. Aquele abraço à galera da Rocha Frios lá na Serrota. Marisete Souza. Mãe do craque de hoje. Já é a quinta falta, hein? A próxima é direta. Já avisou a arbitragem do Marinho. Do Elcio de Mandan. É o Ivo. Ele vai bater direto ou vai para a jogada ensaiada? É o Ivo. Preparou o Ivo. Deu um bico em cima da barreira. Rebote para o Romildo. Final de primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Dois para a BB. Zero para o Alfa Team. É, economizou os gols. Vai se segurando com o goleiraço que tem o Alfa Team. Que é o Kevin. Vai se garantindo o Kevin. Grande Gogó de Ouro. O homem está por aí, hein? Abraço, Gogó de Ouro. Paulo Carneiro. Nosso amigo Iabraz, o Homem dos Olhos Verdes. A galera curtindo lá na arquibancada. Orlando da Giriti Telecom. Intervalo de jogo, amigo internauta. Lembrando que sábado teremos mais uma rodada. No estádio Municipal José Gomes da Silva. É o campeonato que chega nas semifinais. Tem. Tem Izuca e La Coruña. No domingo. No sábado é a vez do papão. Nosso amigo Robson Sorriso. É a vez do papão. No sábado, na primeira divisão, tem a Santinha. A Santinha do Caladinho e do Patinha de Caranguejo. Sábado, no estádio Municipal. Santa Luzia e União São João. No domingo, é a vez da Serrota diante... Serrota e Ombreira. Intervalo de jogo. Galera, permanece aqui no ginásio Canirão. Alô, meu amigo neném da chuteira, rapaz. Olha aí, grande neném da chuteira. Na hora de consertar a sua chuteira, sua bola, procure o melhor. Neném da chuteira. É irmão neném. Paulo César. Nonato Rocha. Nonatã, o homem do peito do peru. Estava delicioso aquele peito do peru, viu, Nonato? Falei, fiquei com água na boca agora, garoto. Gilberto Oliveira. Você que perdeu, sentiu a falta de um chaveiro, contendo quatro chaves, venha pegar porque está aqui conosco, hein? Tá certo? Aqui é um moro de chave. Rapaz, é chave de cadeado aqui que nem presta. Amiga Suzana, dona Luciana, do Centro Peças, o Zuzza. Bora, Ruquinho, bora, Ruquinho. Bora, Ruquinho. Bora, Ruquinho. Vão voltando as equipes para o segundo tempo. Vão voltando as equipes para o segundo tempo. Vão voltando as equipes para o segundo tempo aqui no ginásio, o Carneirão. Campeonato Municipal de Futsal. Organização da Sejuve. Secretário, amigão, Cleiton Pinho. O nome dela é Danishou. A nossa... É, cadê ela? Danishou. Está por aí, no meio da galera. A nossa influência, Danishou. Autoriza, Elso de uma Danimarilho. Está valendo para o segundo tempo, Juninho Candé. Já prepara com o Ramon. Começa numa temperatura lá, 100%. João Vitor domina. Entrega para o Romildo, que sai tocando é segundo tempo. Primeiro tempo terminou por 2 para a BB, 0 para o Alphant. Falta, falta. Falta para o Alphant bater. Ramon enquadra, Ramon enquadra. Alô, Gilberto Oliveira. Aquele abraço, garotinho. Kelton Rangel, boa noite. Assistindo direto de Itapoca. Prepara o Dedé, chutou para longe. Abraço grande, Kelton Rangel. Domina no peito o Dedé. É o Alphantim, que está perdendo por 2 a 0 no segundo tempo. Comercinho do segundo tempo. Domina por lá. Então, seria bacana para o Giovani. Juninho Candé pedala. Pedala aí, a bicicleta está boa. Tentou por lá, pedalada com toque lateral para o Juninho Candé bater. É a BB. Segundo tempo, comercinho de jogo. No segundo tempo. Juninho Candé toca para o Kel. Comparece o Kel. Interliga para o Romildo. Chega a cobertura bacana do Giovani. Lateral. Romildo bate para o Juninho Candé. Fez a parede o Ramon. Preparou o Juninho Candé. Meteu, defende no cantinho o Kev. Meteu a mão dela o Kev. No escanteio. Vai o Juninho Candé para o Tom, que está lá na área. Então, Ramon, preparou com o Romildo. Meteu, fez a parede o Ramon. Limpou com a perna canhota. O Ramon saiu, o goleiro Kev. Preparou, ainda tem o Kel. Vem para o toque o Kel. Limpa lá. Deixou o goleiro no chão. Chegou na movidação do Ramon. Deu um dotazinho. A bola se perde pela linha de fundo. Deu um toquinho sutil o Ramon, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. É dois a zero para a BB. Segundo tempo. Vai conquistando aí a sua vitória. Segunda vitória da BB. Prepara lá. Olha, a movimentação chega aí. Ficou fácil para a jogada do João Vítor. No contra-ataque está o Romildo. Juninho Candé. Preparou. Meteu no canto. Tira de cima da linha o time do Alphatim. Apareceu o salvador, o Davi. E liga rapidamente o Alphatim e sai o João Vítor. Afasta lá o João Vítor. Lateral para o Alphatim bater. Vai bater, está pertinho. Se quiser tem o Giovanni. É o Davi. Agora sim. É com o Giovanni. Arrisca o Giovanni de longe. Ô, Carlinhos. Opa. Só fazer um convite para a galera. Sábado, às 19 horas, aqui no Ginásio Polo Esportivo. Tem a seleção de futsal sub-18. Valendo vaga na próxima fase contra Santana do Acaraú. Pentecoste e Santana do Acaraú, Carlinhos. Sábado, 19 horas. É o jogo de volta, né? O jogo de volta da seleção sub-18 do treinador Dandam. Olha o Dedé. Vai fazer o primeiro do Alphatim. Saiu o goleiro, João Vítor. Entrega no contra-ataque. Vem para a jogada do Julinho. No canto de ideia, pode ser com o Ramon pela esquerda. Chutou. Defende o Kev. Defende o Kev. Vai se destacando no goleirão. Vai segurando o paredão. Romildo prepara. Arrisca, limpou. Vai fazer o Romildo para fora. Se lamenta o Romildo, ele não consuma perder esses gols. Everton. Pela esquerda, já trabalha com o Davi. Metade da quadra recomeça atrás um pouquinho. É com o Giovanni. O Dedé domina. Saída de bola do Alphatim. Prepara lá. Perdeu o toque. Chega o Juninho e o Candé. Abafa. Consegue a posse de bola para a ABB. Kev domina. Faz a parede, o Romildo. Passou o Juninho e o Candé. Vai para o individual, o Romildo. Fica preso lá, o Romildo. Vai na caça dele, o Giovanni. Pela esquerda com o Kev. Prepara a perna canhota do Kev. Meteu na diagonal, mas para longe do gol do Kev. Alô, Nelson Martins, grande radialista. Está com a gente aí da nossa fanpage. Jozinho, Jorge Luiz. Vem chegar. Atenção. Olha a ABB. Se joga na bola. Juninho e o Candé. Não valeu. Está anulando o gol da ABB, que seria o terceiro. Falta lá em cima do Kev. Falta em cima do Kev. Pegou lá na mão do Kev, hein? Na mão do Kevinho lá. Pior que não tem, goleiro reserva. Vai ter que ir para o sacrifício, Kev. Puxa o dedo do Kev aí, menino. Puxa o dedo do Kev. Puxa o dedo do Kev. Ô, Carlinhos. Opa. Deixa eu passar a informação completa que eu recebi aqui da Sejuve. O jogo de sábado entre Pentecoste e Santana é valendo vaga na final, na grande final, tá, Carlinhos? A gente está disputando a semifinal. Sábado tem Pentecoste e Santana valendo vaga na grande final do campeonato cearense sub-18. É, estará lotado com certeza aqui o Carneirão. Tá de boa, né, Dandam? Olha o Bergson. Na direita, no escanteio, prepara com o Juninho Candé. Faz a movimentação, Bergson. Girou, fez o corrupio, fez lá o giro, pediu a falta, jogada limpa. Arbitragem em cima do Marinho. Não detectou nada o Marinho. Nem o Elson do Madan. Saída de bola. Giovani vem na movimentação, chegou o Kel. Chega o Kel. Alô, Dani Show. O nome dela é a Dani, nossa influência. Ah, tem que me limpar, né? Tem que falar, tem que falar na mulher, senão não me limpo. Romil domina, Bergson domina. Entrega pela esquerda na ala canhota com o Juninho Candé. Fez o pivô, o Kel. Preparou o Kel, passou o Juninho. Chegou o Bergson. Vai chegar o Juninho Candé, vai fazer mais um é gol. Gol da ABB. Na triangulação legal, meteu para o Bergson. Ele devolveu a açucarada para o Juninho Candé, meteu no fundo da rede. Faz o terceiro time da ABB. Em esta, se a torcida da ABB é incomparável momento aqui no Carneirão. É 3 a 0, vai ABB, vai mostrando o seu favoritismo. Quer mais? Juninho Candé, encara em cima do primeiro. Tenta em cima do segundo. Se quiser, vai iniciar com o Romildo. 3 para a ABB, 0 para o Alfa Team. Tem por lá, se salva, tira o Giovani. 3 a 0, amigo internauta, Lu, neném da chuteira. Kel, Torrangel, direto de Itapoca. Jorge Luiz, Nelson Martins, radialista, direto de Fortaleza. Está só de camarote lá, curtindo a gente. Abraço, Nelson. Romildo. Encara o Romildo. É no ataque. Fez a parede e procurou lá o Juninho Candé, não deu. Chega o Kevin. Enfim, é o Melão. Volta o Melão em quadra. Aparece o Kel. Resvalou em cima do Melão. É para a ABB que vai vencendo por 3 a 0. Agora há pouco tivemos em base 10 a 0 em cima do San Lorenzo. Olha o Kel. Não teve espaço para o Kel, entrega para o Bergson. Mais atrás um pouquinho para o Romildo. E encara lá com o Kel. Passou o Bergson. Vem ele. Se quiser fazer a parede, Juninho Candé. Chega a proteção do Dedé. Bateu lateral o Rombergson. E caiu com o Kel. Pedalou o Kel. Tenta limpar a jogada. Falta em cima dele. Falta em cima do Kel. Estava lá o Elson do Elmadã. Prefeitura Municipal de Pentecoste. Prefeito João Bosco. Vice-prefeito Gardel Pai. Falta em cima do Serrota. Alô, Gardel. Domingo tem Serrota e Ombreira. No Estádio Municipal José Gomes da Silva. No sábado é a vez de Santinha. Sândalos e União São João. Campeonato Municipal Jorge Guimarães. Aqui, campeonato da Mário Barbosa. Olha o Bergson. Preparou com o Juninho Candé. Perdeu o quarto gol. O time da BB. Estava fácil. Estava fácil o quarto gol. Agilite Telecom. Outra velocidade de internet. Orlando no comando. Planos sensacionais da Agilite Telecom. Alta Escola Alfa. Super Guys. Melhores momentos em Big Love. Vem chegar o Fustin. Nobiza gol. Alô, Nóbrega. O homem está se preparando para o 50. J.R. Alumilho. Vem chegar o Romildo. Vai fazer o quarto. Preparou o Romildo. Atenção. Vai fazer gol. Gol. Da BB. Romildo. Baixinho. Era ele e o Kev. Deu um totózinho. Tirou do lanço. Kev meteu no fundo da rede. A mola saiu morrendo. No fundo da rede. Faz o quarto gol. O Baixinho Romildo. Para a ABB. Que vai ficando já um placar elástico. Se segurou. Enquanto o pôr do time do Alfa Team. Vai se segurando lá. Já é quatro. Vem Alfa Team. Domina. Se segura. Alô, Jorge Luiz. Quer um torrangelo de Itapoca? Está curtindo a gente. Melão domina. Tocou errado o Melão. Olha o Kev. Estava lá esperto. Bem colocado o Kev. 4 a 0. Alô, Zé Mesquita. Abraços, Zé Mesquita. Romildo. Deixou para o Kev. Dá um bico nela. Resvalou em cima do Edé. Vem chegar o Bergson. Sai o Kev. Abafundo a bola. Se perde pela linha de fundo. A ABB vai vencendo. Vai vencendo com tranquilidade. Segundo tempo de jogo. Abraços, Zé Mesquita. Estamos juntos, garoto. Romildo domina aqui. É quadra. Campeonato Municipal. Damário Barbosa. Campeonato Damário Barbosa. Aqui direto do Carneirão. Organização da Sejuve. Vem Alfa Team. Vai fazer o primeiro. Saiu o João Vitor. Deu voltando. Chegou o Ivo. A farsa para a linha de fundo. Ivo chegou lá para fazer a cobertura. É escanteio. Escanteio. Já bateu o Alfa Team. Tem o Melão. Pega o João Vitor. Não tem nenhuma pressa o João Vitor. Está vencendo o jogo. Romildo. Ivo. Passou o Romildo. Ivo segura. Recomeça com o Bergson. Romildo está pedindo. Domina o capitão da equipe. Baxinho. Nosso orgulho no futsal. Já abriu a jogada. Visualizou a passagem do Ivo. Domina o Ivo. Chega rasgando lá o Gabriel. O Gabriel. Era o Rafael. Dedé. Alfa Team. Está perdendo por quatro. Mas não se intimida. Vem para cima. Rafael domina. Faz o pivô. Chega o Romildo. É para o time do Alfa Team. A lateral. Está apontando lá o Marilho. Dedézinho domina. Tenta fazer a jogada com efeito. Se complicou. Dedé. A bola na lateral para o time do ABB. Alex Bandeira também está com a gente. Esse quando ele pega um trombone. Ele não quer mais soltar. Aí meu amigo. Aí a noite toda. Mas o repertório é de realmente encher os olhos. Olha o Romildo. Pouca cobertura vai entrar. Sorte sua, Kevinho. Deu um totalzinho sutil para o cobertura, Romildo. Se safa o Alfa Team. Se safa o Alfa Team. Rafael domina. Encara por lá. Vem para a jogada. Faz a proteção. O Kel. Entregou para o Romildo. Passou o Berkson. Passou o Berkson lá. Passou também o Ivo. Chega a cobertura. Romildo domina. Faz a proteção lá. Manda para a linha de lado. Bate o costinho, Romildo. Domina. Vai o Romildo. Faz a proteção. Chega o Berkson. Jogo é lutado. Aparece com o Maurício. Berkson bateu. Kel. Vai dar um bico. Kel. Limpor o Kel. Dá um bico. Defende o Kevinho. Defende o Kevinho. Puxou pelo rabo, hein Kevinho. É 4 a 0. Vai se segurando. Vai garantindo para cá. Por enquanto o Kevinho. Se não fosse o Kevinho, meu amigo. Romildo. Olha o Romildo. Limpou. Saiu o Kevinho. Jogada limpa. Segunda arbitragem. Segunda limpa em cima do Romildo. Não tem goleiro. Não tem goleiro. Olha o Berkson. Vai fazer o Romildo. Mais um é gol. Gol. Da BB. Romildo. Romildo. Ele estava caído. Ele se fez de morto. Se levantou das cinzas e meteu no fundo da rede. É aquele velho Miguel, garoto. Estava lá. Aproveitou a costilada do time da Alfa Team e fez o quinto gol, Romildo. 5 a 0. Vai ficando elástico. Vai se complicando. Complicando a vida de veios do Alfa Team que não conseguiu vencer nenhuma no campeonato. Marcos Auri, Alex Bandeira, Nelson Martins e Jorge Luiz. Galera que está na nossa fanpage, está curtindo a nossa página. A página do Marcos Ramos, do Carlinhos Paiva, do blog Notícias de Pentecoste. Aqui é Carneirão. Campeonato da Mário Barbosa 2022. Sábado tem, Sábado tem Estádio Municipal, semifinais. Sábado tem. Tira o João Vítor, espalma para a linha de fundo. Sábado na segunda divisão tem Papão da Lagoa e Salgado. No jogo principal do sábado é a vez da Santinha. Time abençoado pela Santa Luzia. Meteu uma bomba. Foi buscar o João Vítor. Deu um voo. Lá no cantinho tinha endereço. Foi buscar o João Vítor. Goleiraço João Vítor. No domingo, no Estádio Municipal, é a vez da Ombreira e Serrota. Mas antes, às duas da tarde, com a narração de Roberto Gomes e toda a equipe tem... Tem lá... Juca e o time do La Corunha, do Renato Verdilho. 5 a 0. Vai vencendo a BB. Domina o Dedé. Vai para a jogada de Vidal Dedé. Falta em cima dele. Olha o Melão. É o Melão e o Bergson. Limpou o Melão. Pediu a falta. O Melão falta. Estava lá o Elson do Almadão. Falta em cima do Melão. 5 a 0, hein, galera? 5 para a BB. 0 para o time Alfa Team. Falta para o Alfa Team. Dedé vai para a batida. Jogada ensaiada. Quem sabe o golzinho de honra. Quem sabe o golzinho de honra agora do Alfa Team. Está perto o Melão. Quem passa é o Dedé. Atenção. Olha o Dedé. Preparou com o Melão. Não teve espaço o Melão. Não chutou. Segura o Melão. Tenta por cobertura. Chega na caça de Luívo. Tem ainda o Melão. Tenta se sarfar em para jogar na lateral. Alfa Team tem pressa. Meteu lá. Foi o João Vinto. Totózinho lá do João Vinto. Escanteio para o time do Alfa Team. Abraço querido. Regis Gomes está com a gente. Chefe de Gapnete. Chefe de Gapnete. Desportista. Nosso querido Regis Gomes. Abraço garotinho. Está faltando só você aqui no Carneirão. Tempo técnico solicitado pela ABB. Vem aí a Tarça da Favela. Terceira edição da Tarça da Favela. Vai acontecer nos dias 17 e 18 no Estádio Municipal. É um torneizão bacana demais. Dia 17 e 18. A organização é do Serginho. Serginho está convidando a galera. Dia 17 e 18 no Estádio Municipal. Projeto Tâmara. Nosso Hulk Braz. Sempre, sempre levantando essa bandeira. Cadê o Gogó de Ouro, rapaz? Estava aqui. O homem foi lá para o outro lado. Está certo. Alô, Gogó de Ouro. Aquele abraço. Grande Gogó de Ouro. O Gogó de Ouro está junto com o Mick Jagger. É, e ele está ali com segurança. Babar o gato, ó. Ah, aí está certo. Peso pesado. Está garantido, hein, Gogó. Está seguro, garoto. Bergson domina. Volta. Tempo técnico esgotado. Volta em quadra para ABB e Alvati. Que é o domina. Entrega para a jogada do atleta... Que é o Mike. Lá na frente vai o Mike. Preparou o Mike. Ganhou a jogada do Mike. Vai no bate-rebate. Chega a cobertura do Alvati. Aparece o Davi. Pelo esquerdo. Maurício. Mais na frente o Melão. Limpa o Melão. Chutou. Saiu o João Vinto. Escanteio. Escanteio para o Alvati. Que está perdendo por 5 a 0 para a ABB. Hoje foi o dia das goleadas. Agora há pouco tivemos no jogo inicial. 10 para o Ipazi. 0 para o San Lorenzo. 10 a 0. Conta certa. Ô, Carlinhos. Opa. Dá um abraço especial ali para o Kelto também. Que é desportista, né. Da lá na arquibancada. jogava também, né. Aquele tal do 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 foot set chamado, né. Hoje aqui lá na ABB. Ele botava o time ali. O Keldo Fernando lá. Achei ele sentado ali, cara. Um abraço aí. Grande Kelto. É, grande Kelto. Um abraço especial. A gente vai identificando a galera lá na arquibancada, rapaz. Esse, ó. É o Fabrício, tá ali, é. Do Três Tempos. É o Fábio, né. É o Fábio. E o Romário, rapaz. Alô, Romário. Agora que eu vi o Romário. Isso aí é artista completo, hein. Artista completo. O homem é coreógrafo, é dançarino, é ator, professor, é tudo. Cleiton Vidal, abre o teu olho, garoto. Tá chegando o cinquentão. Falta Alfa Team. É por uma falta direta. É uma falta direta para o Alfa Team. Pode fazer o golzinho de honra. Davi com a bola. É ele contra o João Vitor. João Vitor costuma pegar todas. Pode ser o golzinho de honra do Alfa Team. Davi vai para a bola. É ele contra o João Vitor. Vai autorizar o Marinho. Elcio Delmadão. Vem lá para a jogada do Davi. Atenção. Não chutou para muito, para muito, para muito longe. A ponta, o centro da quadra, Elcio Delmadão e Marinho. Vitória por 5 a 0 do time da ABB. 5 a ABB, 0 para o time Alfa Team. Não consegue a sua vitória o time do Alfa Team. Final de jogo. Carlinhos, só para lembrar, rapaziada, que sábado tem a inauguração da nova loja da Agility Telecom lá na 15 de novembro. Orlando e toda a rapaziada que faz parte da Agility convida toda a galera. Vai ter forró ao vivo e também aquele coffee break, Carlos. Muito bem, Roberto. Alô, Walter Freitas. Walter Freitas, pode trazer o time que o time de fora é seu, garoto. Hoje foi goleada 10 a 0 e 5 a 0. Muito bem, vamos finalizar a nossa transmissão. Mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futsal. Organização da Sejuve, secretária, o Cleiton Pilho. Muito obrigado a todos os nossos internautas. Se inscrevam lá no canal do YouTube do Carlinhos Paiva para ter acesso a todos os vídeos, a todas as transmissões. Obrigado, Marcos Ramos, nosso diretor de imagem. O Rian, Rian está aí, Rian, abraço Rian. Câmera bem é o Cristiano, que também é DJ. Obrigado, Alberto Gomes. Juntos mais uma vez. Direto do ginásio, o Carneirão. Boa noite, Pentecoste. Boa noite, Ceará. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.